E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tirar uma dúvida aí de um inscrito, que é de como fazer desenhos a partir de foto e vetor aqui no CorelDRAW. Então, antes de mais nada, aconselho você salvar suas imagens em um local específico, na área de trabalho, numa pasta, pra ficar mais fácil de você encontrar. A segunda dica é, pegue uma imagem com uma qualidade aceitável, que você consiga ver realmente os detalhes, tá bom? Então, bora lá. Vamos abrir aqui o nosso CorelDRAW, vou aqui em arquivo, novo, e vou configurar a minha tela para um tamanho da folha A3. Clica aqui em tamanho, clica agora em A3. Aqui vai estar milímetros, eu clico na setinha e escolho centímetros. Eu sempre trabalho em centímetros, mas você pode também trabalhar em milímetros. Modo de cores eu vou colocar aqui RGB, resolução de renderização, 600, vou trocar pra 300. Não há necessidade pra isso. Eu vou clicar aqui em OK, vai criar aqui a folha de tamanho A3, na verdade. Agora eu vou clicar com o botão direito e importar a minha imagem. E olha só, muita gente erra nessa parte. Então vamos lá. Vamos aqui, escolher a foto do Lucas Neto. E aqui, depois que eu cliquei em importar, vai aparecer a setinha do teclado, ou, desculpe, a setinha do mouse, vai aparecer essa régua. Então, olha só, eu vou clicar, segurar o clique e arrastar essa imagem pra cá, pra ela abrir. Eu abri a imagem. Quando ela tá selecionada, aqui em cima, ela diz o tamanho da minha imagem. Como eu abri um tamanho específico, né, que eu cliquei e arrastei, ela abriu aqui a minha. Foi 16,8 centímetros de largura por 16,8 de altura. Porque a foto em si, ela é um tamanho quadrado. É um quadrado perfeito. Tá bom? Mas, nesse vídeo aqui, nessa opção, você só tem que ficar atento na largura aqui da imagem. No caso, é 16,8. E o que é que isso faz? Eu vou tirar a seleção da imagem, vou clicar aqui. E aqui em cima, tem o espaçamento. Olha só, o deslocamento tá 0,01 centímetros. Como a imagem, ela tá medindo, a minha tá medindo 16,8, eu vou clicar nesse espaçamento aqui. Vou colocar aqui 17,8. Aumentei 1 centímetro a mais. E vou dar um Enter. Após isso, eu vou clicar na minha imagem. Vou clicar com o botão direito. Bloquear objeto. Por que que eu bloqueei o objeto? Pra que ele não se mova quando a gente começar a fazer a vectorização. E agora, eu vou pegar aqui a ferramenta mão livre, vou clicar nessa setinha aqui, ó. Apareceu aqui, vou escolher a ferramenta B-Spline. E olha só, vamos dar um zoom com a boneca do mouse pra cima. E vou contornar a cabeça dele, pegando aqui pela barba. Olha só, cliquei no primeiro ponto. E vou clicando e vou contornando a cabeça dele. Eu vou contornar toda a cabeça. Olha só. Achei o mouse pra cima. Pegando aqui por dentro do boné dele. Não precisa ser tão perfeito aqui no boné. Mas aqui a bochecha, a orelha, o queixo. Então você tem que fazer com calma. Tá bom? Então, olha só. Como a barba dele tá grande aqui, eu vou fechar bem aqui. Pronto. Fechei aqui. Vou pintar ele na cor parecida com a pele dele. Vou no conta-gotas aqui embaixo. Aqui. Vou arrastar aqui pro rosto dele. Vou pegar a cor mais clara do rosto. Veio aqui pra baixo. Ele vai tá selecionado. Então vou clicar nessa camada da cor aqui, ó. Pintou o rosto. Eu vou tirar o contorno dele e clicando com o botão direito no X aqui embaixo também. E agora, com a seta do teclado no direcional pra direita, eu vou clicar uma vez só. Olha só. Ela veio pra cá. O molde do rosto dele. Vou fazer aqui mais uma parte do rosto dele pra você entender. Vou pegar aqui a ferramenta Base Pliny. E vou fazer o contorno do cabelo dele. Olha só. Pegando aqui. Como o boné esconde, então eu vou passando aqui. Só essa parte. Olha só. Nessa foto aqui ele tá com o cabelo rosa. Já faz muito tempo. Eu acho que ele tá com o cabelo branco, se eu não me engano. Então olha só. Contornando aqui somente o cabelo. Vou pintar na cor do cabelo. Vou pegar a ferramenta Contagotas aqui. Vou escolher a cor do cabelo. Que é um rosa. Vou pegar um rosa mais escuro. Um pouco. Veio pra cá. E vou clicar na cor rosa. Vai pintar o cabelo. Vou tirar o contorno clicando no X aqui. Com o botão direito do mouse. E vou com a seta do teclado jogar pro lado. Olha só. Lado direito. Veio pra cá. Vou fazer agora só o boné dele pra você entender. Então olha só. Ferramenta Base Pliny. Então eu vou contornar o boné dele. Vamos aqui. Contornando o boné. Sempre trabalhando com calma. E pra você fazer os cantos. Segura a tecla V do seu teclado. Clica onde você quer. Soltou a tecla V. E ele faz esse canto aqui. Conte agudo. Tá bom? Então eu vou contornar aqui o boné dele. Vamos aqui. Segurei a tecla V. E vou clicar no primeiro ponto pra fechar. Vou pintar na cor parecida com o do boné dele. Que é o preto. Vou pegar o conta gotas. Vou pegar a cor mais parecida aqui. Ativei aqui o cinza grafite. Vou pintar esse boné dessa cor. Vou tirar o contorno dele também. Clicando no botão direito no X. E com a setinha do teclado. Vou jogar pro lado. E vou fazer essa parte aqui do boné. Né? Onde. A botuladora do boné. Olha só. Pra você ver como. É realmente que faz. Aqui ó. Não tem segredo algum. Basta você ter calma. E. Olha só. Eu cliquei. Eu vou dar um zoom aqui com a balinha do mouse pra cima. E olha só. Eu cliquei duas vezes aqui. E ele fechou. Ele não fechou o nó. Vou clicar uma vez. No nó. Voltou aqui. Olha só. O ganchinho. E eu vou finalizar aqui. Vou pintar de preto. Pra você ver a diferença. Vou pegar aqui a seta do teclado. Pro lado direito. E olha só. Veio pra cá. Vou fazer mais uma vez aqui. Essa parte do boné. Que é a parte de cima da trava do boné. Lembrando galera. Que eu tô só mostrando aqui. Como é feito. Isso aqui. Vou pintar na cor mais clara. Vou tirar o contorno. E jogar pro lado direito. Vou fazer o selo do boné. Olha só. Vou dar um zoom aqui. E vou copiar esse selo do boné aqui. Segurei a tecla V do meu teclado. E cliquei no primeiro ponto. Vou pintar de preto. Tirar o contorno. Clicando no x. E vou jogar pro lado direito. Com a seta do teclado. Pra direita. E automaticamente. A gente vai montando aqui. O nosso vetor. Olha só. Tudo que eu vou fazendo aqui. Na. Na vetorização do rosto. É mandado pra lá. Vou fazer aqui na barba. Pra você entender mais uma vez. Pra não ter dúvidas. Olha só. Vou copiar aqui. A barba. Vamos aqui com calma. Né. Como eu falei. É só você ter calma. Fazer tudo direitinho aí. Que dará certo. Olha só. Cliquei aqui. Vou pintar de preto. É a barba dele. Vou tirar o contorno. Ficando no x. E jogar pro lado direito. Com a seta do teclado. Olha só. Vou fazer o bigode dele. Pra finalizar aqui. Né. Só pra você entender. Como é realmente. Como é realmente. Fácil fazer. Isso aqui. Não tem segredo algum. A vetorização. Basta você ter paciência. Porque você precisa pegar bem os detalhes de cada imagem. E se você não tiver uma imagem de uma boa qualidade. Você não consegue fazer. Olha só. Contornei aqui. Vou pintar de preto. Tirar o contorno. Vou jogar pro lado direito. Foi pra lá. E olha só. E vai criando aqui. Vai moldando. O nosso vetor. Tá bom. Como eu falei. Não tem segredo algum. Basta você ter calma. Pra mais. Fazer mais uma vez aqui. A sobrancelha dele. Olha só. Vou contornar aqui. A sobrancelha dele. Segurei a tecla V. Cliquei onde eu quero. Pra ficar. O canto. Um pouco reto. E olha só. Selecionei aqui. A sobrancelha dele. Vou selecionar essa outra também. Sempre trabalhando com o zoom. Pra você ver bem os detalhes. Olha só. Cliquei aqui. Com a tecla V pressionada. Soltei a tecla V. E voltei a fazer. A minha forma. Selecionei aqui. Vou pintar ela de preto. Tirar o contorno dela também. Clicando no xizinho. Vou selecionar a outra. Pegando a ferramenta seleção. Vou clicar na outra sobrancelha. Vou pintar de preto. Tirar o contorno dela também. Agora. Eu vou clicar aqui fora. Vou selecionar elas duas. E jogar pro lado direito. E olha só. Tá vindo pra cá. Tá bom? Não tem segredo algum. Como eu falei. É só você ter calma. Paciência. Que você consegue fazer. Essa vetorização. Vou fazer aqui. Tá bom? Vou fazer aqui. O restinho do cabelo dele. Ele tem uma mecha aqui. Pra dividir o cabelo. Então olha só. Aqui. Vou pintar da cor rosa. Tirar o contorno. Ficando no botão direito. E vou jogar. Pra cima do cabelo dele. Ele automaticamente. Ele vai pra lá. Olha só. Tá vendo? Não tem segredo algum. Tá bom? Então galera. Essa foi a videoaula. Espero que tenha tirado dúvidas. O link do vídeo. Da videoaula completa. Vai estar passando aí na tela. Agora. Pra você. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Isso é muito importante. Deixa o like. E é isso. Valeu.